Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de um rosto uma foto de um gol Em vez de rezo uma praga de alguém E um silêncio servindo de amém Par mais perto de pressa lutou Malandro junto com o trabalhador Um homem subiu na mesa do bar E fez discurso pra vereador Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã baixou o santo na porta da bandeira E a moçada resolveu parar E então tá lá o corpo estendido no chão Em vez de um rosto uma foto de um gol Em vez de rezo uma praga de alguém E um silêncio servindo de amém Sempre a safra foi cada um pro seu lado Pensando numa mulher no time Olhei o corpo no chão e fechei Minha janela de frente pro crime E veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã baixou o santo na porta da bandeira E a moçada resolveu parar E então tá lá o corpo estendido no chão Só que até lá o corpo estendido no chão Quatro horas da manhã baixou o santo na porta da bandeira